A minha vida inteira pra ser campeão Atraça Libertadores, homicidão Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 olê Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Olê, 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 olê Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Alegria, tá na alegria, alegria no coração Eu sei, daria a vida inteira pra ser campeão Atraça Libertadores, homicidão Tem que jogar com a alma e o coração Olê, olê, olê Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Olê, olê, olê Alegria, tá na alegria, alegria no coração Dotarça Libertadores, homicidão Atraça Libertadores, homicidão Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Nóis, olê, olê Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Alegria, tá na alegria, alegria no coração Limita-lé, taler, palmeiras até morrer Vamos praoteraz Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Parabéns! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras... Palmeiras, 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 Palmeiras... Palmeiras, 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 Palmeiras...